Olá, aqui é a Samanta do SanconTH e hoje eu queria fazer um vídeo porque acho que um dos meus primeiros vídeos foi sobre a bariátrica e eu recebi algumas mensagens, alguns e-mails de algumas pessoas falando pra eu dar continuidade nesse assunto. Eu acho que em algum desses vídeos eu dei a impressão errada de que eu tava arrependida de ter feito a cirurgia, porque muita gente falou, nossa, depois do seu vídeo eu fiquei pensando duas vezes e acho que não foi bem a minha intenção, talvez. Como tudo na vida, teve coisas que eu achei bom e teve coisas que eu não gosto. Claro, foi o que eu acabei de falar, como tudo na vida, nem tudo vai dar pra ser como era e nem tudo vai ser melhor do que era antes, mas muita coisa mudou, muita coisa mudou pra melhor. A questão do amor próprio, eu acho que eu descobri, apesar de eu já ter lido muito antes do ter feito terapia, antes de fazer a cirurgia, de que é uma questão muito mais complexa do que apenas emagrecer, né? Então, assim, eu sou gorda, desculpa, eu não gosto do meu corpo, então eu vou emagrecer e vou gostar do meu corpo. Não, eu continuo não gostando do meu corpo. O que eu não gostava antes não era a minha forma redonda, eram as minhas estrias que eu continuo tendo, então, piores com a flacidez, era das celulites que eu continuo tendo, era do braço gordo que eu continuo tendo, apesar de ser menos gordo do que antes. Então, assim, eu acho que a coisa de amor próprio é uma questão de construção, de você, a cada dia ali, de quebrar esses estigmas que você traz, sei lá, por conta da sociedade, por conta da sua infância, por conta da sua vivência, não sei porquê. Então, assim, não é mágica, né? Não é emagreça e goste do seu corpo. Tem uma questão de que hoje, assim, que eu sou muito feliz e acho que só quem já viveu essa restrição de entrar numa loja e ter que vestir aquilo que tinha, na cor que tinha, do jeito que tinha, no preço que tinha, sabe o que é. Eu entro numa loja e saber que tem o que você quer comprar, no tamanho que você quer, da cor que você quer, é libertador. Eu acho que não tem outra palavra pra eu dizer aqui. É libertador você saber que tem o seu tamanho e que vai te cair bem, né? É coisa que, às vezes, você via uma coisa e não caía bem, hoje em dia, quase tudo eu coloco e eu gosto. Eu ainda não comprei muitas coisas porque eu ainda tô diminuindo o peso, apesar de estar diminuindo mais lentamente agora. Eu não comprei muitas coisas porque acabo perdendo muito rápido. Eu perdi 30 e poucos quilos, ainda tô com 80, ainda tenho mais um pouquinho pra perder, aí mais uns 5 quilos eu quero, mas tô esperando. Esperando um milagre, porque eu também já comecei, isso é uma das outras coisas, você achar que você vai fazer cirurgia bariátrica, que você vai imediatamente deixar de gostar de doce, deixar de... é mentira. Eu continuo gostando exatamente das mesmas coisas que eu gostava antes e comecei a comer exatamente as coisas que eu comia antes. O que eu faço atenção é de não comer toda hora como eu fazia antes e nem na quantidade que eu fazia antes. Então, assim, eu me dou esses prazeres? Eu me dou. Eu gosto muito de chocolate, eu como chocolate, mas eu como bem menos até porque me sacia muito mais rápido, né? Mas eu sei que é uma coisa que eu vou ter que tomar cuidado pra vida, porque o estômago volta a dilatar, eu posso voltar a engordar. Acho que tem milhões de casos, né, de pessoas que já engordaram mesmo depois da bariátrica. Então, assim, eu não quero mais ter os problemas que eu tinha antes. Uma coisa também que eu agradeço todos os dias foi a questão... Eu tava com um problema, sei lá, acho que eu podia dizer incontinência urinária. Ao mínimo esforço, eu sentia que ali eu soltava um pouco de urina, eu cheguei a comprar protetor... eu tava usando diariamente protetor diário, né, aquele protetor de calcinha, e depois da cirurgia eu percebi que parou. Então, assim, eu acho que também era devido ao excesso de peso. Eu tinha os ovários policísticos, eu voltei, né, eu fui numa ginecologista que eu nunca tinha ido, e ela falou, não, você não tem, o seu útero e os seus ovários estão 10. Então, assim, sem falar, né, na glicosemia, no colesterol e tudo isso diminuiu. Então, assim, a nível de saúde eu acho que não se compara. A nível de vontade de fazer as coisas, eu sou muito mais ativa do que eu era antes da cirurgia. Então, assim, tem essas coisas que são bárbaras, mas daí a imaginar que a cirurgia bariátrica é um milagre, ou de que você vai ser uma outra pessoa, que você vai se amar, que você... é mentira, né? Eu ainda não entrei na academia depois da cirurgia, uma das minhas metas de 2018. Então, assim, eu continuo preguiçosa, né, como eu era antes. Não era o excesso de peso que me deixava preguiçosa, podia ser um dos fatores, mas não era tudo. Então, assim, aprender a gostar de coisas que eu não gostava ainda tá aí em processo, eu tô todo dia tentando, mas não é fácil. Então, assim, se em algum vídeo eu der ideia de que era terrível, não, não é terrível, mas não é milagroso. Eu faria de novo? Eu faria de novo. Eu recomendo? Eu recomendo. Mas tem que ter toda uma questão de um trabalho interno, porque senão só a cirurgia em si não vai ajudar em muita coisa. Eu acho que era isso, assim, o máximo que eu queria falar. Eu queria fazer... sabe aquele vídeo que tem rolado bastante no YouTube, tour pelo corpo? Eu queria fazer um tour pelo corpo, sabe, depois da bariátrica. Pra mostrar que, sei lá, os meus peitos que já não eram grandes diminuíram, que a minha barriga que era grande ficou mole. E as estrias que... eu tenho estrias da profundidade, sei lá, de um dedo. Elas ficaram piores, mais feias. Então, assim, eu queria mostrar isso um dia, né. Agora é aprender a se amar, sim, porque gorda ou magra, as estrias estão e estavam ali e estarão ali, né. Então, eu acho que a coisa é muito mais profunda do que emagrecer ou do que fazer uma cirurgia. É isso. Pra quem tá aí na dúvida, faz ou não faz, acho que tem que pensar muito bem. Não é fácil, mas pra mim compensou e pra ter muita outra gente aí que compensou também, né. Então, é ver. Cada caso é um caso. Um super beijo, um ótimo ano de 2018 e fica com Deus.